E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, você solta, é a hora que você quer. É, mas ela esquenta de uma vez. Sim, eu vi, eu vi aqui. E você fica segurando, ó, eu ando segurando. Só que agora você também vai ter um tempo para ajustar a altura do tiro, a profundidade e tal. Ah, só tem um droide só. Imagina, ainda tem cinco, cara. Não, um droide eu já destruí um, tem dois. Ah, tá, pensei que você falou. Ah, vai, tem aqui. E ó, se você der esse tiro perto na parede, você morre, viu? Ah, eu sei. Vai, vamos catar os artefatos. Mas eu não sei se... É, pode ser que melhore um pouco, mas eu não sei se vai resolver não mudando as cartas, viu? Não, também não sei não. Mas eu acho assim, a estratégia eu acho que a gente não pode esperar. Ou só se a gente ficar em corredor... É, se a gente ficar em corredor oposto, pode ser que um dos dois seja flanqueado. É. Ó, do meu lado aqui eu já peguei. Olha qual que faltou então para a gente pegar. Eu peguei três. Peguei os três que eu falei que sabia onde era. Ué? Não, eu peguei... Eu peguei dois ou eu peguei... Você pegou um? Não, peguei dois. Ué, mas eu peguei os três aqui, velho. Como assim? Eu tenho certeza que eu peguei três. Sério? Eu peguei esse em cima da escada, peguei esse outro aqui antes da nave e peguei o debaixo da nave. Caramba, então deixa eu ver aqui. Você achou que pegou... Eu acho que eu pensei que pegou, é. Você achou que pegou, mas não pegou. Que eu nem sei onde tá aí, ó. Pegou. Peguei. Ele fica aqui, ó. E aí, qual que vai ser a estratégia para a gente dar um olhar nos caras? Não, vamos... Só se a gente, de repente, ficar em cima da nave. Aí vê por onde eles vêm e aí corre pro... Ah, legal. Mas eu não sei, não. Deixa eu olhar a trilha droide, então. Mas eu não sei, não. Mas é assim, ficar em cima da nave só pra ver da onde o vermelhinho vai... Vai vim. Outra coisa, os caras sobem em cima da nave? Eu acho que não, hein? Eu acho que eles vêm e só... Não, tem um cara jetpack. Então, mas eu acho que eles voam reto. Eu acho que os caras só vêm até aqui, Galdino, ó. Não, acho que sobe, cara. Eu acho que os caras não sobem aqui, não. Será? Ó, que nem, ó. Tô vendo que os caras tão vindo dali, ó. Ó, tá... Tá bom aqui em cima. Tô me sentindo relativamente seguro. Tem um aqui embaixo. Essa arma tem uma... Cadência alta. Aqui, ó, com a granada de dióxido. Maldito. Vai matar eu quase. Pô, Galdino, não tá resolvido, hein? Não tá, não, pô. Já é a hora que vem os caras jetpack, o cara acaba, vai, gente. É, não. Eles vão voar. Isso é verdade. Tá aqui, ó. Pronto. E agora eles vão vir, ó. Na terceira rodada eles já vêm. Já? É. Os caras de escudo e os caras de jetpack. Oi, caiu aqui? Tá aqui do lado. Vou pegar. Não, não é melhor pegar depois que a gente deixar só um? Não, deixa aí. Se os caras vêm a gente vai arregaçando, ó. Deixa eu matar o... Ah, o cara de jetpack eu dei conta dele. Mas eles pegaram a cápsula aqui, ó. A gente vai ter que... Mas tudo bem. Nossa, peguei dois. Filha da mãe, cara, o cara não morre. Matei. Tem que ir rápido, chegar rápido na cápsula. Peguei, peguei, peguei. Guarda um agora, tem um só agora. É o droide, né? Não sei, mas parece que é. Então, se a gente pegar aqui, de repente, uma torreta ou um canhão blaster, meu, eu acho que eu fico por aqui. Até o blaster que você põe aqui? Coloco, coloco, porque aí... Vai que lado? Não, você pega aqui, ó. Os caras vêm dali, ó. Você pega e põe ele pra lá, ó. Aí, se os caras se alinhar ali, ó, você já come todo mundo. E eu e o outro guarda retaguarda. Nossa, peguei ataque orbital. Ah, eu acho bom. Campo aberto, eu peguei torreta. Então, eu acho bom você pegar, ó, e colocar na torreta aqui, ó, onde eu tô. Que os caras tão vindo mais daqui. É aqui que o combate tá rolando. Então, eu tenho que tentar botar ela aqui, ó. Então, bota. Não sei se ela vai ficar aqui, ó. Nossa, olha onde você colocou. Não, mas aqui ela tem visão. É, mas eu queria... Não, eu queria deixar ela mais protegida, pra ela matar os jetpack, entendeu? Putz... Porque eu não queria que ela sumisse rápido. Aí, corre o risco dela sumir rápido. Entendi. Cadê o bicho? Tá aqui embaixo da nave, ele não sobe, né? É, mas eu não tô, não consegui enxergar ele, não. Ah, tá aqui. Foi. Sobe lá de novo. Coisas, senhora. Sensores indicam reforços massivos à caminho. Mas os caras não tão vindo aqui, isso que é importante. Ó, a gente já vê a portinha que eles vão vir. e já meu já solta um tirambasso secundário ó o meu vai vindo aqui tá com a certeza o meu lado aqui foi até pegar a vida vou pegar a vida tá tá tranquilo o meu ataque orbital de uma regaça ali catei a vida peguei um só tem mais um só é um bostinha é quer matar ele não eu vou tô subindo vou subir na nave aqui de novo o cara tá com granada vai matar foi e a torreta tá ali nem mexeu mas não matou ninguém também é mas o ponto bom não é aí não o ponto bom é nessa abertura maior aqui ó que os caras costumam aqui ó aqui eles costumam vir mais daqui dessas abertura grande ó se botar aqui no meio ela já fica ela vai vim tudo do seu lado agora é os cara vai vim aqui ó tem dois aqui com cara eu arregacei aqui do meu lado eu tô e aí é fácil pegar o jetpack daqui com essa arma não é tão difícil apesar dela não ter mira e aí é chadon trooper cuidado pra não botar aí peguei ó cara eu tô muito ninja com esse tiro secundário e o cara tá ali ó eu já dei um tiro nele acertei de novo e foi e o outro é o que é o vermelho e aí e aí a gente pegar aqui o dióxi meu e aí e é aqui o lugar gaudino na verdade e aí e cadê ela lá na frente é a gente vamos matar os cara e a gente vai pegar ela e aí e a torreta torreta foi embora foi aí a cadê ela então mataram ela e aí e aí nossa os cara vem tudo em linha essa arma aqui tá sendo uma beleza aqui e aí morri e quantos tem tem 5 então vou tentar é vou eu vou aguardar aí eu vou aguardar e pegar até mas e se faltar um ó tem um chadon aí na sua frente já vi ó lembra que você tem granada isso é ele tá um pouco mais pra esquerda aí filha da mãe cara foi ele que me matou 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 tem quantos foi dois tem mais cinco ainda a então de repente que se faltar um eu posso usar uma vida para pegar cápsula não sei se vale a pena é só para tentar morrer só para tentar fazer sem morrer ah então tá é tem mais cinco ainda mas não estão vindo cara ae boa você quer tirar bem para cima para ele longe não é o que é que eu tô na medida aqui tá pegando calma aí deixa eu matar um que tava longe filha da mãe bicho não morre de primeira tem dois só agora aí eu vou deixar um vou ver se é fácil se não for fácil eu não vou arriscar não não vem cara dá uns tiros lá olha lá veio bota eu matei eu faço é não mata o cara aí deixa a cápsula se surgiu uma condição ideal a gente é é um canhãozinho um blaster aí voltei é que tá no difícil não tá no mestre né daí eles tiram menos dano da gente também né ou eu vou tentar pegar a vida aqui peguei eles estão vindo do lado contrário não sei se eu vou conseguir sumir tem míssel teleguiado caraca velho agacha qualquer coisa ó aqui onde eu tô agachadinho os caras não tão me incomodando ainda os caras de jetpack tão foda velho é tá muito velho ó ó quase mataram peguei um jetpack é velho tá foda enche enche minha vida não enche velho eu tô com o escudo e a vida não enche olha lá quem que é que não é que não tem ah matou vai ter que levar aí hein você morreu tem um cara de míssel aí é um cara de míssel Ele tá num canto de uma parede aí. Tentei matar ele, mas ele me matou primeiro. Olha ele no canto ali, ó, no canto. Na pilastra ali, ó. Tô vendo. Tô vendo. Ele que me matou. Ele saiu agora correndo. Passou pro outro lado. Ele não tá mais aí, não. Ele não tá mais aí. Ele passou pra debaixo da nave aí. Quantos faltam? Cinco mais. Caraca. Tomei. 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 O cara tá mais na frente aí. Isso, você vai pegar ele certinho agora. Matei um. É, eu acho que era o cara do... Bota o granada. Foi. Aí. Tem que... Aí. No peito dele. Mas do lado. Você quase acertou no peito dele. Chegou do lado dele. Pro lado esquerdo. Um pouquinho pro lado esquerdo. Isso aí. Acertou, mas o cara não morreu. Morreu. O cara foi. O cara foi. Abaixo da nave. Abaixo da nave. Ou tão... Ou tão fora. Dois. Eu não tô vendo. Não dá pra mim ver daqui. Tão fora. Aí eu voltei. Troca. Eu precisava pegar uma carga. Eu precisava pegar uma carga, velho. Que eu já tô... Tenho só três escudos. Putz. É, agora fodeu. Agacha. Ó, tem um droide aqui. Eu vou deixar ele vivo. Pra ver se a gente captura a nave. A cápsula. Nossa. Matei. Matei o sniper. Falta cinco. Aí vamos deixar o droide vivo. Tem um cara ali, ó. É. Caramba, o bicho não morre, velho. Três. Três. Granada. Granada. Dois. São dois droides? São dois. Eu vou capturar a cápsula. Tá. Eu vou destruir um. Pra ficar mais... Quando ele for atrás de você. Apesar que ele nem vai. Ele tá aqui querendo me segurar. Nossa. Eu vou aproveitar e vou catar umas cargas, meu. Isso, aproveita e deixa uma só pra mim. Peguei uma... Peguei duas aqui. Tem uma outra. Tem mais duas pra mim. Isso. Você pega essa mais próxima sua, eu pego a outra. Que eu tô com quatro ainda. É. Agora eu fiquei com seis. Deixa eu lá pegar. Vem aqui. Ah, não. Tá pegando os droides. Eu vou lá pegar o que quiser. Os droides. Desaproveito e vou pegar a cápsula aí. Olha, eu quero até uma torreta, velho. Vai dar pra eu colocar a torreta e pegar mais um power up. Agora eu vou pôr a torreta aonde eu imaginei. Isso. Aqui, ó. Vou colocar ela mais protegida aqui. Nossa, você vai ter que pegar as cargas porque eu tô com uma granada ainda. Aquela de implosão. Vou catar. Eu vou deixar pra um momento crítico. Ó, eu tô com uma bomba de proximidade. Fica esperto, hein. Eu vou deixar ela... Hum. Desse outro lado aqui, porque desse lado aí tem a torreta já. Entendi. Então vou deixar ela aqui, ó. Agora, pra ficar lindo, é só vir um canhão blaster. Daí sim. Aí vai ficar muito bom. Puta, vem uma granada implosiva. Eu tô com ela também. Então vamos. Você vai morrer. Não, pô. Se pega aí, ó, no negócio, meu, você morre, velho. Eu não tô vendo o droide. Pronto, peguei. Vamos ver se a minha torreta... Eu tô vendo onde tu deixou a torreta. Ah, tá. Pra pegar aqui, ó. Que os caras tão vindo muito daqui, ó. Tá vindo muito por aqui, ó. Cagacha no começo, hein. É. Funcionando. Ali não passou um por ali. O problema é que dessa vez eles vieram muito espalhado. Nossa, a torreta arregaçou, cara. Foi. Esse lado aqui foi lindo. Podia ser melhor. Agora eu vi. Nossa, eu dei um tiro no peito dele. Ele não morreu. Morreu. Tem outro aí. Filho da mãe, cara. Ó, e deixa um droide, hein. Se ficar, tem um droide embaixo da nave. Vamos deixar só ele. Que bom que ele fica preso ali. São dois droide no peito. Não sei não. São dois. Parece que sim. São dois. São dois. São gordinho demais. E eu ainda estou com a minha granada aqui. O negócio agora, eu acho que é ativar a capa e deixar os power-ups aqui flutuando. Isso, isso. Ah, deixa eu ver se tem alguma carga aqui perto. Não. Tem. Quer catar a carga? Não, eu estou com cinco ainda. Acho que já dá para matar eles, hein. Não, não, é. Claro dá. Cadê? Eu não consigo enxergar eles debaixo da nave aqui. Ah, achei um. Tem dois. Cuidado. Achou? Achei. Ai, tem uma vida, velho. Deixa lá, deixa lá. Deixa lá. A gente pega. Então, eu vou ficar aqui do... É, eu vou ficar aqui do meu lado, ó. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Drogas, os caras estão detonando a torreta. Vou gastar minha bomba. Peguei um cara. O cara do jet... O cara do jet... Aí, você que matou? Foi. Veio muita gente. A torreta não deu conta. Boa. Ah. E aí, eu vou ficar aqui. E aí, eu vou ficar aqui. Boa. 3, deixa um só, hein? 1, 2, deixa desse lado aqui, desse lado é fácil, dos dois lados, então pronto, tem um só agora, que lado que ele tá? Ele tá aqui na frente, ó, tá, então eu vou pegar a vida e um power-up, tá, ele tá aí atrás de você, vou chamar a atenção dele aqui, nossa, a vida tava lá naquele cantinho que você queria ficar. Olha, filha da mãe, tá caindo granada, velho. Fica aí, fica esperto. Mas granada aqui tira pouco, não tira muito não. Fica esperto aí, eu vou catar o power-up, aí você vem e cata um power-up também. Tá. Porra, o cara, meu, sabe quem que eu acho que matou a torreta? Foi aquele cara que dá o tiro teleguiado. Olha, peguei outra torreta. Vem aqui pegar o power-up e a gente mata o cara. Matei, vai lá, corre. Então, eu queria deixar ela mais protegida. Vou deixar ela agora mais pra cima da nave. Não vou deixar ela tão... Cuidado que tem... Nossa, eu coloquei pro lado que não veio ninguém, né? Não, mas tá vendo aqui, ó. Tem sniper agora. Torreta matou alguém. Cuidado aí, com a sua... Isso. Aí. Matei dois. Paguei ele tiro de... Eu acertei alguém lá no fundo. Torreta matou, ó. Eu acho que o melhor lado é esse aqui, ó. É essa porta aí, ó. Que os caras tão, entendeu? Pra torreta. Caramba, não tô vendo o cara, velho. Ele tá vindo agora, ó. Doi. Vou colocar, se vir um canhão blaster, eu coloco ele aqui. Vou lá pegar. Tá, mas que bicho que tá aí? Não faço ideia. Mas ele tá do outro lado. Puta, ataque orbital, meu. É shadow? Shadow Trooper. É. Toma cuidado. Então eu vou dar a volta. Onde que ele tá? Ele tá aqui na minha frente. Ah, então... Então dê a volta à toa. Bom, ataque orbital vai dar pra dar um... Um boost no começo da luta. Pode matar. Se eu pegar certinho a porta que os caras vão entrar... Por exemplo, se os caras entrar ali, ó... Eu já dou um ataque orbital ali, ó. Vou do outro lado ali. Não tá muito longe, não. Nossa, os caras não vieram do lado. Vamos ver. Vamos embora da torreta aqui, ó. Ih, tem gente aqui do lado. Nossa. Cuidado que o... O sniper tem tudo... Puta merda. Ah, eu joguei o ataque orbital lá. Pô, um sniper foi. Nossa. Matei ele. Pronto. O que ele tá te pegando? Pô, a torreta tá bom aqui, hein. Sofreu um dano ainda. É, eu falei pra você. Tem que colocar ela um pouco mais pra dentro. Vou... Vou ter que eu dar um... Escudo que eu tô quase morrendo. O que eu acho que tá acontecendo de bom... É que não estão vindo todos os inimigos de uma vez. Eles estão ficando em outros locais. É. Um shadow trooper foi. 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 A gente tem que tentar capturar a cápsula. É, tem que ver quanto tem mais dois, né? Tem mais um. Deixei, desceu. É. Ah, e você matou? Matou, matou. A torreta. Mas não pega ela não, senão a gente não vai conseguir defender ela. A gente perde ela. Pô, a vida apareceu aí em cima. Pegou? Peguei. Que cuzão. Ainda bem que eu peguei ele. מצã. Ah, eu vi... Hatice. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, não tá vindo ninguém aqui do meu lado Nossa, foi três com um tiro só Eu matei um sniper aqui Quatro, hein? Ficar ligeiro pra pegar a cápsula Nossa, matei um fácil aqui agora Ó, lá dentro tem um quarto, deixa ele, deixa ele Ah, não, peguei na fúria O problema é a torreta, tem mais esse aqui Mas deixa vir o próximo Eu vou lá pegar Eita, vai lá que ele tá desesperado de me pegar Então, torcer pra ele não vir aqui mexer na cápsula Ah, mas eu acho que ele vai, mas qualquer coisa você defende Pronto, só tem um agora Vou tentar chamar a atenção dele pra ele não ir aí Ele tá indo aí Eu sei, tive que matar Vou deixar a cápsula largada lá Aí a gente vê se dá tempo de Dela ser capturada Caramba, esse lado aqui é ruim Tá difícil isso aqui, hein? Tá difícil aqui, hein? Ó Eita, agora Cara, esse cara tá um tiranido Vermelhinho é forte, hein? Bom que tem droide agora Já tá bem debaixo da gente Já pronto Já vi Granada na cabeça Fazer um escudo aqui Que eu tô no Quatro inimigos Dois Eu só tenho mais esse aí Ai, quase que eu morro Eu dei um tiro Nossa, no meu pé É Shadow Trooper, viu? Ele tá onde? Ele tá aqui perto? Ele tá bem embaixo Do Aqui da ponta da nave Ele dá a volta Tá aqui, ó Foi Pronto Vou catar um power up aqui Oi, gente Já tá na última Nossa, escudo Vou trocar Troca Eu tô com granada aqui agora Eu peguei uma torreta É, a nossa tá acabando Mas espera ela acabar Pra usar, então Ah, mas tá na última onda Mas você vai destruir ela? Aqui já tá aqui Então, mas quanto que tá A vida dela? Tá Tipo Um quarto de vida Tá pouca? Um quarto? Pouco? É Pouco mais de um quarto Não, destruí Nossa E eu devia ter colocado Aonde eu falei Que vinha mais gente, né? Não, mas vai que vai vir Desse lado aqui agora Olha, e aí Veio, hein Vai vir tudo por ali Tudo não Mas boa parte É Não, mas vai vir tudo por ali Beleza, o jetpack foi. Eu tô nesse portão aqui de trás, mas não tá vindo ninguém. Ó, a torreta, meu, já perdeu um quarto de vida. Se tivesse esperado, ela já tinha ido. É. Nossa, tá quebrada. Não vem nave, não vem AT-ST aqui. Nossa, gente, com o maior medão, fazendo as coisas no maior cuidado. Ó, tem um Shadow Trooper aqui, ó. Torreta já deu um arregaço nele. Outro Shadow Trooper ali, ó. Ixi, os caras alinharam, agora vai morrer tudo. Nossa. Beleza, três inimigos. Dois. Ai, dos chumbrega ainda, ó. É que a gente tá no difícil, né? O difícil seria o normal, mais ou menos. É. O normal é ele. Não, mas... Eu não sei não, hein, Gardinho. Eu não sei não, hein. O quê? Eu não senti falta da granada de vida aqui. Eu não senti falta da granada de vida aqui.